O número de casos confirmados de coronavírus no Brasil chegou a 77. Outros 1.427 estão sendo investigados. Hoje o governo publicou uma portaria para orientar a população em caso de suspeita da doença. No Distrito Federal, escolas e visitas a presídios estão suspensas pelo menos até 20 de março. Eventos fechados e manifestações em espaços públicos também não serão permitidos. No Rio, o governo estabeleceu que, por enquanto, bares e restaurantes podem continuar a funcionar, desde que coloquem as mesas a uma distância mínima de dois metros uma das outras. No interior de São Paulo, a Unicamp suspendeu todas as atividades a partir de amanhã até 29 de março. Essa é a primeira universidade pública a tomar a medida. Manifestações programadas para o próximo fim de semana também podem ser adiadas. Sábado seria em memória aos dois anos do assassinato da vereadora Marielle Franco. No domingo, contra o Congresso. Os organizadores ainda avaliam o que fazer, mas o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, aconselhou que pessoas resfriadas não fiquem em aglomerações. O governo detalhou a estratégia de tratamento para os infectados com o Covid-19. São dois mil leitos na UTI e no SUS. Cinco mil profissionais serão convocados pelo programa Mais Médicos. As inscrições começam a partir de segunda-feira para aumentar o contingente no combate ao vírus. Na tentativa de conter possíveis contágios do novo coronavírus, as pessoas que tiverem contato com infectados também poderão ser colocadas em isolamento. A definição de como isso vai funcionar a partir de agora veio hoje por uma nova portaria do Ministério da Saúde. O texto diz que o isolamento só poderá ser determinado por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica. O prazo máximo é de 14 dias, que pode sim ser prorrogado por mais 14 se os exames comprovarem que o risco de transmissão ainda permanece. Esse período deve ser preferencialmente feito em casa, mas pode também ser feito em hospitais, conforme recomendação médica. A lei permite que o isolamento e a quarentena sejam impostos compulsoriamente. O médico ou agente de vigilância deve informar a autoridade policial ou o Ministério Público sobre algum descumprimento. Quem não seguir as medidas será responsabilizado. De acordo com o Ministério da Saúde, há previsão legal de pena de até 3 anos de prisão. Qual a diferença principal de isolamento e quarentena? Isolamento eu notifico a pessoa, falo assim, olha, você deve ficar em quarentena, por isso, por isso, por isso, tome tais e tais medidas, faça isso, isso e isso. Mas não vai ter ninguém na porta da casa da pessoa para falar assim, olha, você não pode sair, olha, você não pode ir lá. É um contrato social, é um ato de civilidade. A quarentena é um ato de restrição. Eu tenho um guarda que vai monitorar a saída, como está na Itália.